E com as Olimpíadas rolando, o sonho de representar o Brasil e ganhar uma medalha cresce nos jovens atletas da região. Em Franca, projetos gratuitos da Prefeitura estimulam crianças e adolescentes a se dedicarem ao esporte. A reportagem é de Tiago Valentim. Qual o tamanho de um sonho? Até onde elas podem chegar? Eu chamo Sofia Lápis Nogueira, tenho 9 anos e eu faço sinástica artística. E qual que é o seu sonho, Sofia? Conta pra mim. É ir pra Olimpíadas. Eu sou Mariana Passarini, eu faço sinástica artística e eu tenho 12 anos. Qual o seu sonho? Ah, chegar na seleção brasileira, né, talvez. Meu nome é Lara Frade, eu tenho 14 anos e sou oposta no vôleibol franca. Eu quero chegar talvez na seleção brasileira, quem sabe aí, né, mais pra frente, um sonho. Meu nome é Sofia, nascimento Rocha, tenho 18 anos, sou atleta de handball. Acho que o meu maior sonho é entrar pra um time bom, né, um time grande, é conseguir muitos títulos e acho que o sonho de todo atleta é entrar nas Olimpíadas. Olimpíadas, seleção brasileira, medalha de ouro. A meta é ousada, mas quem duvida que elas e tantos outros jovens atletas não possam conquistar. O caminho para chegar no alto do pódio de uma Olimpíada é muito longo, mas todos que chegaram lá, um dia deram o primeiro passo, o primeiro arremesso, o primeiro pulo. E esse apoio no começo é fundamental. Em muitas cidades, essa iniciativa do poder público ajuda muito com aulas de graça para esses futuros atletas. Aos 14 anos, Lara se inspirou na mãe, trocou o basquete e se apaixonou pelo vôlei. Estou muito focada, quero sempre continuar tentando mais, buscando mais, treino todos os dias, bastante mesmo que seja em casa, então eu acredito que me vejo sim. Um dia com uma medalha no pescoço. Quem sabe, né? Com o olhar atento, Davi busca encontrar e lapidar talentos, e a Lara é um deles. Treinamento e mais cabeça, porque o foco hoje em dia é tudo no esporte, né? Não é só você saber jogar bem, hoje em dia você não está bem, se a sua cabeça não está bem, a sua técnica também não vai estar bem. Então você precisa conciliar os dois, é um jogo de técnica e cabeça boa. O treinador Guilherme também busca inspirações de sucesso para incentivar a Sofia. Já somos campeões mundiais no feminino, a melhor colocação das Olimpíadas foi do feminino também, em 2016. Além de me trazer uma boa condição física, o esporte me trouxe mais foco nas minhas atividades, mais disciplina, mais responsabilidade, me tornou uma pessoa mais responsável. E eu aprendi a lidar melhor com frustrações, né? Porque o jogo nem sempre sai como esperado. Essa Sofia aqui tem apenas metade da idade da charada do handball. Mas aos 9 anos, já sabe o que é bom e quem são as melhores na ginástica. A Rebeca. Você quer ficar igual a Rebeca, é isso? E você treina muito para isso, né? Sim. Com a Olimpíada rolando, a Mariana também tem em quem se espelhar. Já de Barbosa, Rebeca Andrade, Flávia Saraiva. Tem uma turma boa aí, né? É. E você se imagina uma competição igual eles estão hoje, por exemplo, na Olimpíada? Me imagino. Elas e tantas outras meninas sonhadoras são treinadas pelo Igor. O professor sabe que não é fácil. Mas, se começamos a reportagem falando em sonho, então, a cada dia, ele parece ficar mais perto de se realizar. A principal coisa, né, é ter essa inspiração, né? Você sempre se espelhar no atleta, seja atleta de Olimpíada ou até mesmo os atletas que elas competem, muitas vezes tem isso também, né? De se inspirar em um atleta mesmo da região ou o que seja, etc. É a coisa mais importante. A motivação é um dos princípios, não só na ginástica, mas assim como em todos os esportes, né? Acho que é um sonho de qualquer professor, né? De ter ali o seu atleta, né? Sendo, assim, destaque, né? Na sua modalidade, que você cresceu na modalidade, né? Você estando ali, sendo frente, né, da sua atleta, acho que é uma coisa muito gratificante, né? De ter todo esse trabalho, né? Sendo, aí, representado pela sua atleta. Quando alguém ganha lá, você ganha junto. Ganho junto. Fico muito feliz. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho